Meia-noite está batendo, vou cantar esta canção. Ano novo despertando, vou fazer minha oração, vou pedir a Padroeira, que abençoe esta nação. Esta terra brasileira, esta terra hospitaleira, terra do meu coração. Aia, terra do meu coração. Aia, terra do meu coração. Se a noite está batendo, vou cantar esta canção. Ano novo despertando, vou fazer minha oração. Minha santa abençoada, defessor de coração. Protegem nossas crianças, com mais dias de bonança, nestas flores da nação. Aia, estas flores da nação. Aia, estas flores da nação. Aia,Barra é a vida. Legenda Adriana Zanotto